Eu acho que a gente pode dizer, junto com algumas outras poucas empresas aqui, que nós fomos uma das primeiras startups baianas, solteropolitanas, porque a gente começou isso aí em 2004. Então já temos aí uns, vamos fazer oito anos de internet aí, tivemos esse primeiro projeto, e vou contar essa história para vocês, e depois eu vou tentar dar-se um pouco dos princípios que regem a gente como empresa hoje, como startup, que tem muito a ver com essa vivência que a gente observa e que a gente se mira muito nas empresas, nas grandes startups aí do mundo, e que a gente espera que continuar seguindo esses princípios, mesmo no dia que a gente deixe de ser uma startup. Talvez a gente nunca deixe de ser, tem essa questão de o que é uma startup e tal, mas vamos lá, você passa aí? Então a gente começou com isso aí, era o GOSHME. O GOSHME tinha o objetivo, o pequeno objetivo de, digamos assim, fazer um buscador melhor do que o Google, lá na época. Então a gente atacava uma área da internet que o Google até hoje não conseguiu resolver esse problema, que é a chamada Deep Web, que é o fundamento até do JustBrasil hoje. A Deep Web é uma parte da informação da web, que não é acessível aos buscadores por razões técnicas, e o nosso objetivo era indexar toda a Deep Web, que estimava-se lá na época que era 500 vezes maior do que a web que o Google tinha. Então a gente entrou bem verdinho no problema, achando que podia resolver isso, e aos poucos a gente foi caindo na real, e percebendo que ou a gente ganhava um volume de grana, e de técnico, e de todo tipo de recurso absurdo, ou a gente ia ter que dar essa pivotada aí que a gente acabou dando. Passa aí. Então, fomos com o GOSHME, a gente passou três anos com o GOSHME, tivemos apoio de CNPq, conseguimos recurso de FAPESB e tudo mais, desenvolvemos uma tecnologia bem bacana, de busca, hoje a nossa expertise, a expertise da empresa, é recuperação de informação, foi aí que a gente fez contato com todo mundo, nível Brasil aí, o FMG, vivemos lá com o pessoal um tempo, fizemos nossa máquina de busca, até de certa forma ingenuamente, porque uma das coisas que a gente aprendeu é que se a gente tivesse olhado para o open source com mais carinho, a gente não ia precisar ter desenvolvido tanto a tecnologia, tinha muita coisa já pronto, mas foi legal que a gente aprendeu bem a fazer a área de recuperação de informação. Então aí nasceu o JUSBrasil, em 2008, quando a gente voltou do Vale do Silício, numa última tentativa de conseguir recurso lá, com o Venture Capital, e a gente voltou com essa lição de que Venture Capital não é tão fácil assim de conseguir não, só que você tem que ter uns elementos que eu vou explicar aí na frente. E aí começamos, fizemos o JUSBrasil, só para vocês terem uma noção do que é o JUSBrasil. O JUSBrasil nasceu como uma ferramenta para o profissional, mas hoje ele já tem um objetivo maior de tornar a informação pública efetivamente pública. E eu vou explicar o como, o que a gente faz, e como é que ele é hoje. Nasceu com essa sessão aqui de notícias, que é basicamente um Google News, só que focado em fontes jurídicas e de gestão pública. A gente agrega aqui umas 5 mil fontes de notícias diferentes, capta tudo, o mesmo trabalho que o Google News faz, o mesmo tipo de ranking, etc. Isso a gente lançou com 50 fontes lá em 2008, começou a pegar uma atraçãozinha, já começou a ter usuário, eu lembro a gente comemorando 500 visitas no dia, no dia dos namorados de 2008, e foi comemoração mesmo, de verdade. Uma coisa que hoje a gente está em 500 mil por dia. Então, vocês veem a evolução, como é que foi ao longo desses quatro anos. Mas nasceu assim. Depois, passa o slide, por favor. A gente lançou a sessão de jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, e aí sim é o problema da Deep Web. O que acontece aí? Você pega uma base de dados de decisões do Supremo Tribunal Federal. Lá você tem umas 5 milhões de decisões, digamos assim. O Google não indexa nenhum delas. porque ele não consegue interagir com os campos de busca. Foi a tecnologia que a gente desenvolveu no GOSM. Então, o que a gente faz aqui? Todas as bases de dados, mais de 90 tribunais, numa pesquisa única, eficiente, rápida, tudo que os tribunais não oferecem, e que o usuário antes tinha que ir nos mais de 90 sites se ele quisesse fazer uma pesquisa completa. De quebra, a gente ainda pegou a informação que estava na Deep Web, a informação pública, e trouxemos para a Surface, que é essa que o Google enxerga. Então, agora o Google também indexa as decisões dos tribunais via JusBrasil, remetendo para a gente. Passa lá. A gente aplicou o mesmo princípio à legislação, e, por incrível que pareça, é o único lugar que você pode fazer uma busca textual dentro da legislação. A gente tem hoje a maior base de dados de legislação do país. O mesmo princípio é uma coleta automática. Tudo é automático, está certo? Não existe nenhum trabalho manual, editorial, no JusBrasil, como todo mundo pensa. A galera acha que é uma equipe editorial que fica coletando notícias, decisão, não tem nada a ver com isso. E a gente tem também a maior base de dados de legislação do país, hoje com mais de um milhão de atos normativos. Você pega o site do Planalto, por exemplo, tem 40 mil. Então, isso trouxe um valor legal. E, fora isso, a gente agregou uma série de... A gente enriqueceu essa informação com tecnologia, tecnologia de categorização, de semântica e tal. Isso são detalhes. E, por fim, a última sessão que a gente lançou, um ano e meio para cá, foi esse mesmo princípio, só que agora na área de diários oficiais. Diário oficial é uma coisa basicamente desconhecida para a gente, apesar de que toca a vida de todo cidadão, praticamente. Volta e meia, alguém vai precisar. É uma informação riquíssima e ficava completamente perdida também em Deep Web. E a gente trouxe isso para a Surface e fez também a primeira pesquisa textual dentro dos diários oficiais. Então, a gente tem aí... O juiz hoje disponibiliza mais ou menos uns 60, 70 milhões de documentos. Antes disso, era muito difícil achar alguma coisa. Você tinha, basicamente, que folhear os diários para conseguir encontrar alguma coisa dentro de um diário oficial. Então, com esse Googlezinho aí da informação pública, que é o que ele é hoje, apesar de que não é o nosso projeto. Então, o roadmap é bem mais extenso. Isso aí hoje é, diria que, 5% do que a gente tem de roadmap. A gente chegou aí, hoje, à posição 39 entre os sites mais acessados do país. Então, tipo, o LinkedIn é o 40, para vocês terem uma ideia. Então, é bem relevante. Estamos atingindo aí 9% da internet por mês. E não paramos de crescer. Até agora a gente está crescendo. E o novo juiz vem aí para arrebentar também. Vem com muita novidade. Revoluciona tudo isso aí. Estão trabalhando nele há dois anos. A gente deve lançar ele aí nos próximos dois meses, se conseguimos vencer os deadlines. Mas a história do juiz é essa aí. Bom, um pouquinho de princípio, um pouquinho do mindset que a gente construiu aos trancos e barrancos e que a gente percebe que falta muito aqui na Bahia, no Brasil em geral, e que a gente percebe que existe nas startups do mundo inteiro. Eu vou tentar passar isso aqui para, como assim, todo mundo querendo montar startup. E a gente precisa, com certeza, impor isso para a equipe, pelo menos parte dos princípios aí, vocês vão julgando. Mas, volta lá. Bom, para a gente, fundamental, valorizar o conhecimento. Eu acho que a gente tem um problema cultural em Brasil, em Bahia, em Salvador, de conhecimento a gente não leva a sério. As faculdades não levam a sério. A gente tem a ilusão do conhecimento. Tem até uma frase lá na parede da empresa, que é do Stephen Hawking, que ele fala, não, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento é a nossa cara. Isso aí, sabe? Os professores, os PhDs, todo mundo é pseudo conhecedor, mas ninguém entrega nada, ninguém faz nada efetivamente de valor. Mas se tratam como se... É meio fake, assim, sabe? Todo mundo... Não, realmente, ali o professor, mas o que o professor tal já fez? Ou o empre... A gente não vê isso, sabe? Então, conhecimento não é levado a sério. Você pega, por exemplo, na minha faculdade, eu estudava de véspera e passava. Isso não existe. Isso não existe. Você não pode chegar na Europa, você não pode chegar nos Estados Unidos, na Índia, numa faculdade que se preze, estudar de véspera e passar numa matéria. É impossível. Você não pode trabalhar. Se você trabalha nos Estados Unidos numa faculdade decente, você não tem tempo hábil para conseguir passar na matéria. Isso é conhecimento. Isso é universidade. O nosso aqui, no máximo, a gente tem um curso técnico. Não é culpa. É culpa do sistema total, da nossa cultura. Não é culpa dos professores. Eu vejo meu irmão é professor, reclamo. Eu tento apertar, a diretoria da faculdade chega lá e manda eu soltar. E manda soltar. A gente estava conversando isso aqui hoje, até com o Lert ali, contando o episódio dele. E assim, a gente tem que superar isso aí. Como é que a gente supera isso aí? Bom, isso aí é o que eu tinha falando. A gente tem esse parâmetro, é muito baixo. A gente tem que esquecer isso. A gente tem que olhar para o mundo. Bom, estudo diário é básico. Não é da nossa cultura, mas é básico. Você tem que estudar todos os dias. Você tem que acompanhar todas as novidades. A gente tem que ler paper científico de vez em quando. A gente sai da faculdade sem ter lido. É impressionante. Então, estudo diário, benchmarks, vale a pena, cara, conhecer tudo o que está se fazendo de web, de bom no mundo. Você vai começar um projeto, faz uma pesquisa extensa, entra, se cadastra em cada outra aplicação, usa, sai de ideia, e não só da sua área. Muitas vezes você tira uma ideia de UX, uma ideia de usabilidade bacana, de um software, de uma aplicação que não tem nada a ver com a sua. mas a forma como ele fez o formulário de cadastro, etc., um aviso de erro, isso vale muito a pena. E eu vejo que às vezes o pessoal começa a fazer as coisas, os projetos, sem nem considerar os melhores projetos daquele nicho, ou parecidos no mundo. Então, tem que acompanhar. Pega o TechCrunch ali todo dia, segue tudo, lê tudo, usa tudo, é parte o aço da vida da startup. Isso é bem essencial. Bom, open source, como eu já tinha falado, tem que acompanhar o mundo open source. E não adianta procurar uma solução na hora que você tem um problema. Porque aí você não tem tempo hábil de implementar, de aprender aquilo. Você tem que saber. Então, a gente pensa assim, Hadoop, HBase, esses novos bancos aí no SQL, Couch, etc. A gente nem sabe que existe. E os nossos pseudos conhecedores aqui, professor de banco de dados, nunca ouviu falar que o negócio é uma solução de banco de dados, que o Facebook usa. sabe, tipo, que um Cora da vida usa, as melhores startups do mundo, e a gente ignora. Não pode, sabe? Você tem que conhecer, tem que botar a cara. E o que eu mais ouvi era do tipo, bicho, é muito difícil entender um software dos outros. Não é, cara. É tudo bem documentado, bem feito, tem que botar a cara. Exige tempo? Exige. Você quer usar um HBase, quer usar um Hadoop? Você vai levar três meses estudando. Estudando de verdade. Agora também, bicho, depois você faz coisas que o Facebook faz. Você consegue lidar com o volume de dados que eles lidam com esse tipo de coisa. Não é tão difícil assim, mas tem que sair da zona de conforto e dar um trabalhinho. Programação, né? Eu que não sou da área, meus sócios também não eram, e a gente sofria muito com isso, cara. Foi uma guinada em nossa vida, tem gente aqui que não é, com certeza. Quando a gente começou a meter a cara nos livros de Java, etc., nas linguagens, programação, mudou. Até hoje eu não tenho o nível de programação que eu gostaria de ter, que a gente não pratica, mas é difícil demais você lidar com com startup web, esse tipo de coisa, sem ter uma noção boa disso aí. Melhora muito a sua vida. Hoje existe até um movimento nos Estados Unidos, muita gente falando que a codificação tem que ser uma coisa do tipo uma segunda língua, como a gente fala inglês hoje. E o Bloomberg, o prefeito de Nova York, disse que a resolução dele para esse ano, mas ajuda muito para a gente que está na área web. E essa coisa de vou arrumar um sócio, é bom. No mínimo, o seu sócio tem que ser se você não for. No nosso caso, não era. A gente apanhou muito e mudou a nossa vida na hora que a gente começou realmente a meter a cara e entender mais de perto a programação e a parte técnica mesmo. Bom, sempre falo isso também, a gente tem que ser cidadão do mundo. A gente não pode ficar com parâmetros locais nem regionais. A gente tem que olhar para o que o mundo está fazendo de melhor nisso aqui. onde é? Ah, em Nova York? É na Rússia? Onde for? A gente vai fazer igual e temos plena condição de fazer. Mas tem que viver esse mundo aí. Não é ficar olhando só para cá. Às vezes eu percebo que a gente olha demais para o nosso redor, se parametriza por aqui, não é o ideal para uma startup. Inglês. Problema, teoricamente, na percepção geral, resolvido por nós. Todo mundo fala inglês, fala, fala. Se pegar os currículos, 90% fala inglês, fala e tal. Aí você está... Legal, velho. Então, aqui é o cara do 8base. Está aqui, ele está online. Quer bater um Skype aqui com ele e tirar essa dúvida que a gente não está conseguindo implementar, dar essa turnada. O cara está disponível. Aí ninguém vai. Aí você posta no fórum, aí é meia tarde, é uma tarde inteira para fazer um post legal. Não pode ser assim, entendeu? Você tem que ficar à vontade com a língua do mundo. A língua não é dos Estados Unidos, a americana, não tem nada a ver com isso. É a língua que o mundo fala. Tem que levar isso aqui a sério, porque os países, a gente é muito fraco nisso. E você pega assim, vamos dizer que 99% do conhecimento relevante em ciência da computação, provavelmente 90% do conhecimento relevante no mundo, está em inglês. Você tem que ficar à vontade. Ler inglês para você não pode ser cinco vezes mais lento do que você acaba não lendo do que em português. Ah, e as aulas de Stanford e de Berkeley são fantásticas. Aí você não pode assistir, porque você não consegue entender. E a gente está aqui num público super seleto, como é lá na empresa. E essa dificuldade é enorme. E ninguém bate nisso, do tipo, bicho, a gente precisa falar. Para mim, soa um pouco como um semi-analfabetismo, sabe? Tipo, pô, bicho, você não acessa o conhecimento. Você é meio, funcionalmente, tem que estar à vontade. Eu sei que todo mundo tem um nível aqui e ali, consegue... Mas se você tiver à vontade, você aproveita muito mais do conhecimento do mundo. Bom, aí... Então, esse é um primeiro princípio nosso, essa coisa do conhecimento. A gente valoriza. É por isso que a gente dedica as sextas-feiras da empresa a conhecimento, a apresentação de paper, de palestra, traz gente de fora. Ou seja, é um quinto ali do tempo da empresa, mas a gente acha que vale super a pena, sabe? É uma ferramenta open source que você não conhecia, e quando você tem um problema, você aplica. E aquilo ali te levaria um ano de uma, duas pessoas feras, e olhe lá, tem coisas que você nunca conseguiria fazer. Mas o conhecimento, ele não é muita coisa sem o engajamento, que é um outro princípio aí, e a startup, a base da startup também, é que é um local de pessoas muito engajadas. E o que é que é engajamento? O que é que os estudos dizem aí? A gente concorda, a gente tenta aplicar isso ao máximo. Passa por você oferecer para as pessoas que estão lá e ter uma cultura de autonomia. E a gente vê isso em Facebook, em Twitter, até Microsoft é assim, você faz seu horário, você quer viajar, você viaja, o Netflix é assim, você não tem aquela coisa. Mas controla-se o quê? Meta, resultado. Então, o que eu percebo é que como a gente não consegue controlar a meta direito, por falha nossa de quem administra, a gente acaba querendo exigir que o cara fique sentado ali com a bunda na cadeira, porque ali você está vendo, pelo menos ele está aqui. Mas se você controlar bem, se você controla bem, se ele entrega, o que você quer mais? E a gente é assim, vida de startup é o quê? Na verdade, não é trabalho, como a gente fala, é um estilo de vida. Porque se você realmente é engajado, você não para. Você está em casa, você está pensando, você pega. Então, vai exigir isso de um cara desses? E o cara precisa estar motivado. O poder da motivação é absurdo. Uma pessoa motivada, ela produz assim 50 vezes mais do que ela mesma não motivada. Então, se você pode oferecer isso, isso aqui é um pilar do engajamento, da motivação, a gente acha interessante oferecer. Maestria, dizem também que é fundamental, a gente concorda para o engajamento, para a motivação, é você sentir que você está evoluindo. E daí, toda essa política de conhecimento faz sentido também para que você se mantenha motivado. Socialização, está em um ambiente bacana, onde você gosta das pessoas, as pessoas gostam de você. Então, esse fit cultural é muito importante. Eu já fui menos, eu achava que qualquer tipo de pessoa podia se dar com... Mas, no fundo, realmente, você bota um cara que é muito diferente da equipe culturalmente, aquilo ali causa desgaste, tem uma motivação menor, aquele cara daqui a pouco está com uma produção nula. E o propósito, que é muito da nossa geração, dizem aí os estudiosos, a geração Y, que é você ter um propósito maior, a empresa tem um propósito maior no que faz, e isso é muito motivador. E fundamental, dizem aí os estudos modernos, para que o cara trabalhe bem com engajamento, com motivação. Mas isso tudo para dizer o quê? Startup é inovação, é basicamente você trazer a inovação e se diferenciar por inovação. E inovação, definição do Steve Jobs, é basicamente conhecimento mais engajamento. O Jobs fala isso aí, que inovar é conectar os pontos, connected dots. E o que são esses pontos aí? São pontos de conhecimento, são referências, como eles chamam. Então, você tem que ter todo tipo de referência, tem que ter curiosidade, às vezes falta curiosidade, quer dizer, o cara só quer fazer o técnico, mas ele não se interessa pelo negócio como um todo, pelo usuário, pelo modelo. Você tem que ter essa abrangência total de conhecimento e ser engajado. Porque aí você liga dois pontos que não é você que liga, é seu subconsciente, na verdade, fica ali trabalhando e liga. O exemplo que ele dá na aula de Stanford é que ele aprendeu tipografia, o Jobs, na faculdade, que ele não terminou. E 15 anos depois, ele trouxe a tipografia. Essas fontes que a gente conhece hoje, Time News, Arial, isso não existia no computador. Ele trouxe e foi um grande diferencial do Mac. E essa conexão aí, aparentemente, na época, ninguém tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele simplesmente era o quê? O cara está muito engajado com o problema, ele tem aquele background, aquela referência de 15 anos atrás. É seu subconsciente, a sua cabeça ali, a parte mais forte, não é racional, de repente, ela aparece. Por que não? A tipografia no computador, etc., revoluciona. Quando você vai juntando uma série de inovações, aparentemente pequenas, como essa, você depois tem um produto super diferenciado. Então, com base nesses princípios aí, crucialíssimo é isso aí, você aplicar isso, a gente tenta aplicar, e montar um time super top, que está dificílimo. Sabe, assim, a gente, e uma coisa que eu falo assim, sem concessões, é porque se o cara não é top, não coloque. Você vai ter um cara que vai ficar ali gastando o seu dinheiro que você paga, e depois ele não entrega. Ou então entrega um produto meia boca, e a gente está entrando aí, eu concordo com o Jason Calacanes, que a gente está entrando na era da excelência, ou você é o top, ou você é o melhor, e leva tudo, ou você não leva nada. É o winner takes all. Por quê? Ah, fiz um app, bacana. aí eu procuro lá um app, um editor de texto na Apple Store. Tem um com cinco estrelas, tem outro com três, tem outro com dois, tem outro com uma. O que acontece? Eu vou no cinco. E o de três, cai no mesmo bolo do de dois e do de uma. Está entendendo? Então, ou você é top, e naquele seu nicho ali, você domina e não tem para ninguém, e leva tudo, ou você não é nada. E está assim com o produto físico também, é restaurante. Aí você vai lá no review do Yelp, nos Estados Unidos, aqui ainda não está nesse nível. Tem um restaurante que é cinco estrelas, tem um do lado, tem um três, tem um dois. O três, o dois, só fica com a sobra que não entra no do cinco. Sabe? Então, bicho, é melhor não fazer. Fazer para fazer a minha boca, fazer com o cara a minha boca. Não vai funcionar. É a nossa experiência. A gente já gastou muito dinheiro sem conseguir efetivamente entregar um produto decente. E acaba matando o produto, ele morre, e por aí vai. aí eu trouxe aqui alguns conselhos práticos, assim do que a gente pelo menos foi aprendendo. E foi passando lá. Eu vou passar um pouquinho para vocês. Bom, foco. Importantíssimo. A gente subestima o papel do foco. Dizem aí, eu concordo, que quando você produz mesmo, você está naquele estado, o pessoal chama de state of flow, um estado de flow. Aquele estado que quando você vê, passaram quatro horas. Passaram três horas. Aí você está produzindo. agora, se você entrar nesse estado de flow e o seu colega chama o outro, ou te interrompe para tirar uma dúvida que ele podia tirar no Google, uma coisa assim, você saiu. E para voltar, é 15 minutos. E olha lá, sabe, se você vai voltar. Então, o que acontece nas empresas hoje? Eu fui na Bloomberg, em São Paulo. Eu tenho visto, é um mangue, bicho. É todo mundo falando, parece uma feira. A nossa era assim também. Como é que trabalha assim? E aí, é o que o Jason Friedman fala. Ele fala, velho, não é à toa que os momentos de trabalho das pessoas é no final do dia, no expediente, quando o escritório fica vazio, ou quando ele chega cedo, ele acorda cedo, ou é em casa, ou é no aeroporto, ou é no avião, mas no trabalho não é. Está entendendo? E as empresas são todas assim. Então, a gente veio tentando fazer uma política de foco na empresa. Então, lá na empresa ninguém atende celular, celular não toca. Tem os lugares, quer ir para a sala, vai para a sala de reunião, tem o espaço de lazer, até se o cara quiser ir lá, aí sim. Mas no salão não dá nem para uma pessoa chamar a outra, porque o pior é que se eu chamo um cara que está há cinco mesas de mim, eu não tirei só uma pessoa do flow, não, eu tirei cinco. Isso acontece o dia inteiro. E aí o Friedman chega a falar das reuniões também, ele fala que meetings are toxic. De certa forma, você vê que o Scrum diz, não, você fica em pé, você faz reunião em pé, porque de fato senta, aí vem o outro, fica aquela coisa confortável. Quando você vê, uma hora de reunião, duas horas. E aí o que acontece? depois está todo mundo fazendo hora extra, trabalhando 12, 14, 15, 20 horas por dia, aí o cara não resolve as coisas pessoais, aí a motivação cai, aí cada hora dessa vale menos ainda. Então, vamos, pela minha observação, se você der seis horas focado, estado de flow por dia, você está melhor do que 99% do que as empresas entregam aí, do que as pessoas entregam nas empresas. Sabe? Então, a gente acredita muito, tem muita atenção com o foco. Isso aqui também, essa questão de focar nas tarefas de alto impacto, é um outro tipo de foco, mas vale super a pena. Normal, a gente é perfeccionista, sei lá, às vezes a gente fica preso a features que não são tão importantes, e já podia estar lançando o produto, essa coisa do MVP, mas também focar no que realmente vai trazer o maior impacto é muito importante. Turmir, né? Subestima-se também, e é bonito falar que não dorme, sabe? Ah, não, eu trabalho, eu viro noite, não sei o que. Tá, bicho, quem produz assim? Você precisa de uma cabeça descansada, a gente não é trabalho, a gente não faz trabalho braçal, sabe? A gente faz, a gente tem que fazer trabalho inteligente, a gente tem que ter esses ensaios, isso tudo vem de uma cabeça descansada. E já é difícil dormir, porque você está muito envolvido com o problema, você está ali responsável pela sua startup, você já não consegue. Você deita na cama, uma cabeça fica ali martelando, etc. Se você ainda insistir em entrar nessa política, já fizemos isso, ah, vamos entregar esse produto, duas semanas virando noite, no final a produção é ridícula, sabe? E a motivação está lá embaixo, então, a gente acredita no sono também, sabe? Open source, como eu já falei, a gente pode passar. Software as a service, tem de porrada, bicho. Vai fazer contabilidade, vai fazer customer support, não sei o que, tem softwares maravilhosos, análise de log, etc. Tudo isso custa. A gente lá na empresa, hoje a gente deve gastar uns 2 mil, 2 mil e 500 dólares de SaaS por mês. Mas, pô, são ferramentas, bicho, que a gente nunca ia conseguir desenvolver. Os caras são especialistas. São baratas. E são baratas. Então, a gente usa os softwares da 37Signals para a gerência de projetos, custa 50 dólares por mês de um ou outro e tal. Mas, as métricas, o que vem de valor disso aí, é o SendGrid que patrocina aqui. Os caras mandam e-mail, nosso e-mail não cai mais nas caixas, cai em spam. Não tem jeito, você manda um milhão de e-mails por dia, você vai cair em spam. E os caras fazem um trabalho para você, muda os critérios de spam, os caras fazem isso para você. Fora que eles têm um contato direto com os servidores de e-mail e eles ligam para a led, não, bicho, está tudo certinho. Bota o e-mail para cair aí dentro do Gmail, do Yahoo, eles fazem isso, você nunca vai conseguir fazer isso. Custa caro? Custa, mas vale a pena, esse tipo de software. Isso aqui também a gente aprendeu, velho, os melhores resultados vêm do que a gente chama de contra-intuitivo ou de você ir ali contra o senso comum. Sabe? Então, se sair uma coisa muito forte, foi assim. Aquela sua primeira intuição, sempre vale a pena exercitar isso. Cara, deixa eu tentar um negócio aqui bem diferente, deixa eu pensar aqui. Claro que com embasamento, etc. Às vezes você tem resultados fantásticos. Exemplozinho, um besta, quando a gente começou lá em 2004, 2005, o senso comum aqui era, não, você quer montar um servidor? Monta no seu escritório. Faz lá uma sala, bota dois ar-condicionados, pega 30 velox, está ligado? Para você ter banda, para ter um giga de, sei lá, 10 megas de banda. A gente foi orçar, só de banda de internet, que a gente pediu na época 10 megas para a Embratel, garantido para, era Telemar. Os caras pediram assim, 60 mil reais, 70 mil reais por mês, para dar 10 megas dedicados. Aí a gente, isso está errado, isso está errado. É uma pesquisadinha e tal, foi um poderplanet, 200 dólares por mês, um gigabit de banda, esse tipo de coisa. Hoje é normal, todo mundo aos pés da site fora, todo mundo aos pés, mas na época não era. E o senso comum era esse, e a gente começou a ficar desconfiado. E assim com tudo, bicho. Se você procurar direitinho, as soluções estão aí, e você não precisa de, 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 simplicidade, para software, para feature, para tudo isso, isso aí é chave, a gente, então se você estiver fazendo uma coisa, uma solução, começar a ter muito if, assim, não, mas isso, 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 vai e desconfie, sabe? É melhor você, caia no simples, você vê que as coisas são simples, em geral tudo é simples. Teste, aprendemos na marra também, chegamos a um nível no Jus Brasil, não dá para mais mexer em nada, eu costumo brincar assim, que se a gente, se a gente mexer no Jus Brasil, pode quebrar o Gmail, sabe? É um negócio assim, porque é tão intrincado o negócio, bicho, que não dá para mexer. E depois que a gente começou a adotar teste, mas a gente adota teste mesmo, é mais lenta a programação? Teoricamente sim, mas parece mais lenta, mas o pior foi a gente que em 2010, ficou o ano inteiro só resolvendo bug, tentando evoluir e consertando bug, tudo que tentava evoluir, consertava bug. O teste hoje não, bicho, hoje a gente vai lançar o novo Jus, mais de 5 mil testes aí, já nas rotinas, e toda vez que vai subir alguma coisa, o teste quebra, tipo, toda vez, é invariável, 90% das vezes, ou seja, se fosse antigamente, ia subir algum erro. Então, a gente, existe todo um movimento, TDD, BDD, essas coisas, mas às vezes a gente relega, não, eu sei, eu sei, mas não faz, tem que fazer, tem que fazer. Empatia com os usuários, isso é um problema, eu vejo muito nos desenvolvedores, não se coloca no lugar do usuário, é difícil esse exercício, é difícil saber se você está realmente conseguindo se colocar, porque você é você, como é que você se coloca na posição de uma pessoa que não é você, esse tipo de coisa, é bem difícil, tem que conversar com usuários, tem que entender, e não dá para pegar feedback direto, como o Di Alves mesmo fala, você vai ver o cara usando, você vai sentir, você vai olhar, e vai tentar aí exercitar isso, é bem importante, muitos, a turma de desenvolvimento não faz muito esse exercício, às vezes se concentra demais no código ali, no que ele quer resolver, o código está bonito, etc, mas não se coloca no lugar do usuário. E uma coisa que a gente aprendeu aí também, que o Google já ensinou, é que velocidade é fogo, e que a gente subestima os milissegundos, eu já sentia isso, recentemente a Amazon lançou um estudo, mostrando que a cada 100 milissegundos há mais de latência, latência é o tempo de resposta de uma ação, que você fez aqui na sua aplicação até a volta, eles perdem 1% de venda no dia, 100 milissegundos, não é um segundo não, um segundo você está ferrado já, então, aí às vezes a gente tem uma página que está abrindo em 5, 6, aí você fala com o cara, está bom, está ótimo, não está ótimo, 5 segundos é a morte, e aí você tem, imagina, você faz uma aplicação, 1% a menos de sign up, 1% a menos de share, de Facebook, 1% se for 100 milissegundos, mas se a sua aplicação já está demorando lá, seus 5, 6, como todo mundo acha que é legal, você está perdendo 10% de sign up, 10% de share, cada share de Facebook é menos, é menos não sei quantas pessoas que deixaram de ver seu site, e de Twitter, e o cara que não fez o sign up, deixou de usar, isso ao longo do tempo, não é 1%, 2, 10, é a diferença às vezes, entre a vida ou a morte, do seu sucesso ou não, então a gente considera muito a velocidade, a gente gasta muito por velocidade, e ainda está aquém do que a gente quer fazer. Nossa experiência aí, desencanar de venture capital, a gente gastou um ano, em 2005, todo, 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 assim, a empresa tinha 5 pessoas, ficávamos eu e Daniel, que é meu sócio ali, e que a gente faz muito pela empresa, e fez muito, a gente fez 58 versões do plano de negócios, em português e inglês, é full time esse trabalho de fazer pitch, e de fazer venture capital, se estivéssemos tocando o produto, estaríamos muito melhor, o que aconteceu, a gente, para o Jus, a gente já foi com essa mensalidade, a gente até se prometeu, a gente nunca mais vai fazer um plano de negócio, na vida, agora, fizemos, agora a gente tem um pouquinho para mostrar, de track record, de tração, o site tem visitação, etc, e agora estamos recebendo o contato dos fundos, esse ano já estamos aí falando, já estamos falando com três fundos, etc, e como, é meio que assim, o fundo está fazendo pitch, sabe, tipo, para a gente, é bem diferente, sabe, e, e, e é isso aí, bicho, e não precisa mais de business plan, que ninguém lia também, o business plan, ninguém lia, e aquelas projeções malucas, a gente, eu concordo com o Ryan May, o David Ryan May, é guessing plan, sabe, claro que aquilo não vai acontecer, pega os, os business plan das empresas, ponto com, que estão bem hoje aí, as pivotadas, o cara falava que era um modelo de negócio, não é, no final, a receita que ele projetou, nunca, é guessing, sabe, então, é legal, tem que pensar no negócio, tem que formatar, etc, mas, venture capital, que a gente aprendeu no Vale do Silício, ou você tem track record, e você já fez alguma coisa muito relevante, ah, eu já fiz o Skype, aí o cara, beleza, de olho fechado, ele te dá grana, para o que você quiser fazer, sabe, ou você mostra um produto funcionando, e ganhando tração, e crescendo, sabe, e ainda assim, o cara vai dizer, sim, mas e o modelo de negócio, ainda tem toda uma coisa, então, tem que desencanar disso aí, pelo menos, para a gente, foi assim que funcionou, eu estou vendo hoje no Brasil, uns caras levantando grana assim, até papel assim, uma galera sem experiência, mas isso vai acabar, e isso não se sustenta, nos Estados Unidos, por exemplo, que já tem mais experiência, não se sustenta, e aqui também, o pessoal já vem com uma mentalidade, que não vai, e uma coisa aqui, para finalizar, que é, não esperar sucesso, overnight, como todo mundo acha, que os caras tem, o Instagram foi overnight, e o Twitter, não é, os caras levam 10 anos, fazendo aquilo aí, tipo, o Twitter surgiu em 2005, os caras começaram lá, a gente só foi saber de Twitter, os mais antenados, no final de 2008, 2009, o cara rolou 3 anos ali, meu irmão, o Twitter não, mal funcionava, sabe, esse efeito de rede, não é rápido, sabe, é bem devagar, e pelo menos, é bem devagar, é real, é real, no seu faturamento, é um negocinho devagarzinho, sabe, é acesso, acesso, você vai crescendo, tal, então, tem que quebrar essa expectativa, porque às vezes eu vejo a turma vindo para a startup, dizendo, não, vamos lá, porque é legal, porque você fica rico rápido, bicho, sabe, tipo, é uma relação, pancada, mas é isso aí, galera, eu acho que é um pouquinho da nossa experiência, e agradeço a atenção de todo mundo, obrigado.